Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado. A proposta do Orçamento garante a concretização da reestruturação do CEF em 2023, dando execução efetiva à segregação entre as funções policiais de controle de gestão e de fronteiras e as funções administrativas de acolhimento e de integração de imigrantes que acolhemos com satisfação. Trata-se de uma salvaguarda dos direitos humanos das pessoas imigrantes, concentrante com a aposta do Governo e desta bancada do Partido Socialista em afirmar Portugal como um país tolerante, aberto, que acolhe e integra os imigrantes com dignidade. Como Sr. Ministro referiu, esta alteração corresponde também à necessidade de alinhar o Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fronteiras com os objetivos do novo Pacto para a Migração e Asilo da União Europeia. Chegada aqui, quero exprimir todo o meu apreço pelo empenho determinado do anterior Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no sentido de fazer avançar esta mudança decisiva de paradigma organizacional da administração na relação com pessoas imigrantes, tal como consta do programa do Governo. Saúde, igualmente, a criação de condições para imprimir celeridade na renovação de autorizações de residência dos cidadãos estrangeiros, através da extensão para 2023 da automatização da renovação de vistos. Pergunto-lhe, pedia-lhe, Sr. Ministro, um comentário sobre a nova Agência Portuguesa para Migração e Asilo. Muito obrigada.